É o Dia Internacional da Mulher. Parabéns para você, mulher maravilhosa que curte o arte que faz. Aproveita bem o seu dia, você mulher batalhadora, guerreira, que está aí todo dia batalhando no trabalho, ao lado da sua família. Aproveita o seu dia com muita alegria, muita paz e olha, um beijo todo especial para você, com todo o meu carinho, viu? Legenda por Sônia Ruberti